Será o fim do diabetes? O pâncreas artificial já é uma realidade ou não? Será que isso é mentira, verdade? Eu vou te falar tudo sobre esse assunto. Primeiro, vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 3 mil likes é um assunto muito importante. Esse assunto precisa atingir o maior número de pessoas possível. E você, clicando no curtir, você me ajuda. O conteúdo é gratuito. Se você não me conhece ainda, eu sou endoclogista, lido diariamente com diabetes. Então, eu estudo muito essa doença e vou explicar para vocês no vídeo de hoje sobre o pâncreas artificial, a possível cura do diabetes. Será que é possível? Bom, vamos entender uma coisa. Existem duas possibilidades de tratamento que são consideradas, que são faladas como sendo o pâncreas artificial. A segunda já está, de fato, presente, já está acontecendo, então já é uma realidade. E a primeira ainda é uma possibilidade. Então, vamos lá. Eu falei que ia falar sobre as duas. Qual é a primeira possibilidade? Que ainda está em fase de teste. Já está em fase de teste em humanos, então já está em uma fase avançada, que é com células-tronco. Então, como funciona o diabetes? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O próprio corpo produz anticorpos que atacam as células produtoras de insulina, as células beta do pâncreas. Uma parte específica do pâncreas que produz insulina. Então, o seu próprio corpo vai lá e destrói aquela parte. Então, você não tem insulina no diabetes tipo 1, uma doença autoimune. No diabetes tipo 2, como acontece? O seu corpo produz insulina, as células do pâncreas funcionam, só que o hormônio insulina não tem ação esperada. Ele não consegue fazer o seu papel, porque o corpo entra num processo de resistência à insulina. Você tem o hormônio insulina, só que ele não consegue agir. Qual é a ação da insulina? Tirar o açúcar do sangue e colocar dentro dos músculos, dos tecidos, para você ter energia. Transportar o açúcar, a glicose, para dentro, para você conseguir viver. Bem, então, esse assunto do pâncreas artificial, mais especificamente, fala sobre, é estudado mais no diabetes tipo 1. Então, quando o seu corpo não tem o hormônio insulina. Vamos lá. Vamos lá, como ele funciona. A primeira possibilidade que eu falei. São células-tronco. Então, o que são células-tronco? São células que conseguem se multiplicar e se diferenciar. Então, eles estão estudando a possibilidade de implantar células-tronco a ponto de seu corpo conseguir produzir, novamente, as células beta do pâncreas. E aí, conseguir controlar o seu açúcar no sangue, tá bem? Já tem estudos em humanos sobre isso, mas ainda está menos desenvolvido. Qual é o segundo que, ultimamente, está sendo muito noticiado, em alguns países já é a realidade, tá bem? E como funciona esse chamado pâncreas artificial? São dois mecanismos. O primeiro, que é instalado no sensor de glicose, que fica embaixo da pele, e ele vai ficar monitorando os níveis do seu açúcar no sangue. Ele monitora os níveis de glicemia. Ele fica sempre se comunicando. E o outro dispositivo é uma bomba de insulina, que também fica embaixo da pele e fica se comunicando com o sensor. Então, o sensor avisa. Eles ficam assim como, ó, dois sensores. Imagina que esse sensor vai avisar, ó, subiu o açúcar no sangue. A bomba de insulina, o outro sensor vai lá e injeta mais insulina. Esse é o chamado pâncreas artificial. Na verdade, não é um pâncreas artificial, mas ele é popularmente conhecido assim. Ele não faz as outras funções do pâncreas, como enzimas digestivas. Ele não produz glucagon, por exemplo, que é um outro hormônio que ajuda a aumentar o açúcar no sangue. Quando você tem uma hipoglicemia, por exemplo, ele não faz essas funções. Ele funciona dessa maneira. Então, quando o seu corpo está com a glicose normal, por exemplo, ele não vai receber um estímulo para produzir mais insulina. O pâncreas normal funciona da seguinte forma. Você precisa entender essa função dele, a fisiologia, como o normal funciona para você entender melhor como funciona o pâncreas artificial. Então, nós, quando estamos em jejum, o nosso pâncreas também produz insulina, que é chamada a insulina basal, a insulina de jejum, por exemplo, durante a noite, madrugada. O seu corpo não produz insulina somente nas alimentações. Então, nós temos essa insulina de jejum. Essa insulina é chamada de insulina basal. Quando você é diabético tipo 1, você vai ter que utilizar dois tipos de insulina. Uma insulina basal, que é essa para manter sempre uma secreção, sempre um pouquinho de insulina, porque o seu corpo precisa, para não entrar em cetoacidose, por exemplo, uma complicação do diabetes. E o segundo tipo é quando você se alimenta. O açúcar no sangue vai subir e o seu corpo vai produzir mais insulina, que é chamada da insulina rápida ou ultra rápida ou regular. Então, esses são os dois mecanismos e o pâncreas artificial imitaria esse processo. Já tem mais de mil pessoas no mundo que utilizam esse mecanismo. Ainda não está liberado em alguns países, ainda não está presente aqui, mas já é uma realidade, a tecnologia já existe e é possível sim. Não seria o termo exato cura do diabetes, o fim do diabetes. O fim seria, na primeira possibilidade, com a células-tronco. Nessa segunda, que está mais próxima de se tornar a realidade, ser distribuída para a população em geral, seria um tratamento mais efetivo e você não precisaria ficar fazendo as injeções de insulina. Se você quer mais vídeos como esse, então se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Você clica em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te avisar e você acompanha os últimos vídeos do canal, os conteúdos atualizados. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre sete possíveis erros laboratoriais, incluindo o açúcar no sangue, a glicemia de jejum. Não esqueça de assistir também, esse aqui. Um abraço!